O período que vivemos é um período de emergência social, mas o direito não tem ficado indiferente a este mesmo período e refiro-me, desde logo, ao direito administrativo. O direito administrativo no seu todo, o direito administrativo substantivo, mas também o direito administrativo processual. Nestes breves instantes gostaria, no fundo, de alertar para o impacto que esta situação que vivemos tem tido ao nível do direito administrativo organizatório. E no campo do direito administrativo organizatório, podemos analisar o subtema do funcionamento dos órgãos colegiais, podemos analisar o tema muito relevante do funcionamento dos serviços públicos, das mudanças ocorridas ao nível do funcionamento dos serviços públicos e, por último, também seria muito interessante analisar as dificuldades que tem havido de articulação, de compatibilização entre a resposta a esta situação vinda de órgãos administrativos nacionais com a resposta dada por órgãos regionais e mesmo por órgãos locais. Vou centrar-me apenas no primeiro ponto, no ponto relativo ao funcionamento dos órgãos administrativos, dos órgãos colegiais administrativos. E porquê? Porque aqui houve, de facto, mudanças muito relevantes expressas no artigo 5º da Lei 1A 2020 de 19 de março, em concreto no artigo 5º número 1. E a grande diferença que aqui reside, a grande diferença face à solução constante do Código do Procedimento Administrativo ao nível do funcionamento dos órgãos colegiais administrativos, prende-se com o modo de presença dos titulares de órgãos nessas reuniões de órgãos colegiais. É que esta disposição legal veio habilitar a presença virtual, a presença não física nas reuniões dos órgãos colegiais. E é facilmente compreensível a razão de ser desta solução legal, no fundo o legislador, como que assume que o conceito que ainda vigora no CPA é um conceito de presença física e face à atual situação que vivemos e à circunstância fáctica do vírus se transmitir pessoa a pessoa, há que continuar a exercer a ação administrativa, assim impõe o princípio da continuidade dos serviços públicos, mas a presença dos membros dos órgãos colegiais deve ser assegurada de outro modo, deve ser assegurada de modo virtual ou de modo não físico. Há outras questões que este preceito pode levantar, desde logo qual é que é o âmbito específico de órgãos que aí cabe. Parece-me seguro que os órgãos colegiais que integram a administração pública estão claramente incluídos no âmbito aplicativo desta disposição. chamar ainda a atenção para a relevância da ata, expressar esse modo de presença virtual dos respectivos membros. Enfim, são estes os principais pontos que este preceito inovador salienta. Chamar-vos ainda a atenção para a circunstância do artigo 3º desta mesma lei, esta Lei 1A 2020, de 19 de Março, também abrir as portas no número 3 deste artigo 3º para o funcionamento, por meio telemáticos, dos órgãos executivos e deliberativos autárquicos. No fundo, se quiserem, há aqui também a este nível uma mudança relevante. Para terminar, gostaria, no fundo, de vos deixar a seguinte reflexão. Será que estas mudanças a que assistimos, por força da situação epidémica que vivemos, não deveriam permanecer no tempo? Será que, de algum modo, não deveria haver abertura, também para o futuro, no que se refere ao funcionamento dos órgãos ecologiais administrativos, desta presença virtual ou não física? E é com esta questão que vos deixo, e não posso, naturalmente, terminar sem deixar de agradecer ao professor Dr. Jorge Reis Novaes pela coordenação científica desta belíssima iniciativa. Agradecimento que também estendo ao Dr. Afonso Brás, ao Dr. Gonçalo Fabião e também à Dra. Beatriz Garcia. Muito obrigado pela vossa atenção.